Item 13, processo 48.500.4209.2011.7, requerimento administrativo interposto pelas centrais elétricas de Rondônia, S.A., em face de decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que manteve as penalidades aplicadas por meio dos termos de notificação 483.2010 e 217.2011, exarados por insuficiência de laço. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Esse caso já tinha trazido para pauta na semana passada, assim como já tinha lido o relatório. Depois da sustentação oral, eu retirei o processo de pauta, porque o que está no item 4 do relatório, que é uma petição apresentada pela Seron, questionando a CCE ter retido o valor depositado pela forma de aporte de garantia e retive para abater o valor da penalidade, conforme está previsto na regra. Como a sustentação oral focou nesse ponto, embora a decisão nele estivesse contemplada, não tinha grande justificativa na fundamentação do voto para tratar do assunto, por isso retirei de pauta. Esse é o relatório. Não sei se eu posso ir direto para a fundamentação ou se... Já teve a sustentação oral da... Manifestação e a sustentação oral. Não sei se foi manifestação. Acho que melhor fazer a manifestação da propriedade. Então, não havendo maior discussão jurídica, está tão somente a presunção de legitimidade dos termos de notificação lavrados pela CCE. Então, no item C, lá da fundamentação, a CCE emitiu os termos de notificação 483 de 2010 e 217 de 2011 contra a Seron, por insuficiência de cobertura contra o áudio consumo para atender 100% do seu mercado nos anos 2009 e 2010. Segundo o paráfoneiro do artigo 7º da Resolução 374 de 2009, os agentes que passam a integrar o Sistema Interligado Nacional, que tem participação obrigatória na CCE, serão submetidos à regra do procedimento de comercialização, tão logo a interligação seja concluída. O que significa que a Seron não estava isenta de apresentar lastra para 100% do seu mercado. No recurso apresentado a Anel, a Seron apresentou o histórico da questão, argumentando que, por orientação do MMA e da Eletrobras, a Eletronorte assumiu a compra de energia gerada pela UTE Termonorte 2 para repassar a tua energia aos mercados de Rondônia e do Acre a preços menores, dada a impossibilidade de a Seron e a Eletroac arcarem com o real custo da energia. A Anel, em 2002, determinou a Eletronorte que se desvinculasse da relação contratual com a Termonorte. Em novembro de 2008, o Conselho de Administração da Eletrobras deliberou no sentido de que os contratos fossem cedidos a Seron, razão pela qual os instrumentos foram encaminhados à Anel para homologação em 22 de 2 de 2008. Em maio de 2009, meio de despacho de 1900, a SFF não anuiu com a cessão dos contratos. Em 8 de 9 de 2010, meio de despacho de 1673, a diretoria da Anel deu provimento parcial ao recurso interposto pelo Eletronorte, no sentido de aprovar o termo de sessão em relação à Termonorte 1, mas manteve a recusa à aprovação do termo de sessão referente à Termonorte 2. No mesmo despacho, foi dado o seguinte comando. Declarar que, para aprovação da sessão do contrato de compra de energia elétrica proveniente da Termonorte 2, faça necessário que o respectivo instrumento, qual deve ser novamente apresentado à Anel, preveja que, a partir de 2012, o custo anual de aquisição de energia pela Seron, assim considerando o somatório dos preços de energias fixados no contrato com a média de PLD que ficou exposta à despidora ao longo do ano devido ao referido contrato, não poderá superar o custo anual correspondente à aquisição de energia elétrica comercializado no 5º leilão de energia nova. Desta forma, a Seron afirma que suas exposições contratuais são involuntárias e, independentemente da homologação dos contratos, ela está contratada no mínimo até 2012, não se justificando as penalidades aplicadas por suposta ausência de laço. Entendo que não haveria como se exigir o registro de um contrato que está pendente de homologação pelo órgão regulador. Requereu, então, a declaração de nulidade dos termos de notificação da CCR em questão ou de sua improcedência, por inexistir a suposta ausência de laço, por inexistir regulamentação legal a respeito que dê amparo às penalidades, especialmente diante da contratação mantida com a eletronose, que assegura a contratação de energia suficiente para atender 100% do seu mercado consumidor, sendo certo que a homologação da sessão ainda não foi decidida definitivamente e, independentemente da homologação, existe a contratação no mínimo até 2012. Segundo a empresa. Na prática, o longo impasse envolvendo a ANEL, a MME, a Eletrobras e duas de suas controladas, a Eletronorte e a Seron, deixa a situação tão inusitada a ponto de a distribuidora entender que se encontra contratada. A Eletronorte possui um contrato com a Tema Norte de Energia Limitada e deveria repassar os montantes contratados para a Seron. Com esses montantes, um dia vão ser repassados, quando a ANEL aprovar o termo de sessão, a subidora não poderia repassar os a terceiros por outros contratos bilaterais, o que torna obrigatória a liquidação do PLD, ou seja, a vendedora também está liquida, a suposta vendedora está liquidando o PLD. Por outro lado, a Seron, que teria o compromisso por determinação dos seus controladores de receber os montantes a serem repassados pelo Eletronorte, também não pode firmar contrato de longo prazo para substituí-los, o que torna obrigatório a compra no mercado de curto prazo, pagando o PLD. Como o PLD médio no período, apesar de elevado, foi muito abaixo dos preços dos contratos de longo prazo, a exposição da Seron acaba se transformando em uma minimização de custos, compatível com a decisão da ANEL contemplada no despacho de 2016-2010, só que a empresa não tem ainda um contrato aprovado pela ANEL, o que resulta na penalidade aplicada pela CCR. Conforme o despacho de 2673-2010, a restrição imposta ao preço no termo de sessão está vinculada apenas a partir de 2012, o que facilita a apresentação de um termo de sessão parcial para os anos anteriores, entre 2009 e 2011. Não sei por que isso não acontece, mas certamente a razão é empresarial e societária. A SEM até já sinalizou para as partes envolvidas em reuniões realizadas na ANEL quanto a essa possibilidade, ou seja, do TC parcial até agora não atendido. A situação, nesse contexto, fica semelhante a outros casos já deliberados aqui na diretoria, em que uma pendência na justiça suspende os termos da CCR, e quando a pendência é equacionada, seus efeitos, que é a confirmação de um contrato, por exemplo, são retroativos, anulando as penalidades por falta de laço. Dessa forma, caso seja firmado o termo de sessão, o contrato que o eletronorte detém com a termonorte seria repassado a CEROM, desde a data da interligação do sistema Acron Dona ao SIM, e assim registrado na CCR, de forma que as disposições ou sobra dos agentes da UPLD seriam recontabilizadas e não existiria a falta de cobertura contratual para o consumo da CEROM. Portanto, não há como discordar de que a CEROM tenha a presunção de ter um contrato que superaria suas necessidades, estando pendente apenas a apresentação pelas partes do termo de sessão assinado, o que atende às condições estabelecidas pela agência. Tal situação não pode perdurar indefinidamente. As condições para aprovação do termo de sessão foram estabelecidas pela ANEL em 8 de nove de 2010, por meio do despacho de 2.673, ou seja, há quase dois anos e até o momento, embora tenham sido feitas várias reuniões entre as partes, seu grupo controlador e as áreas técnicas da ANEL, nenhum documento foi apresentado a esta agência. Nesse contexto, para o período entre a interligação, setembro de 2009 e o fim do ano de 2011, em que não há imposição de limite de preso por parte desta agência, a CEROM pode apresentar um termo de sessão parcial, situação em que as multas aplicadas pela CCR, não CE, por meio dos TNs seriam canceladas. A partir de 2012, a empresa deve atender a determinação da ANEL por meio do inciso 3 do despacho de 2.673, 2009, acho que em 2010, sob pena de a empresa novamente ficar sujeita às penalidades no âmbito da CCR, para tal concedo o prazo de 120 dias. Em relação ao pleito da CEROM, a deliberação dos recursos financeiros retidos pela CCR, não sei porquê da CEROM normalmente, por causa do processo anterior, conforme a petição encaminhada em 8 de 6 de 2012, sobre a alegação de que a CCR estaria descumprindo o efeito de expensividade pela ANEL por meio do despacho de 3.409, 19 de 8 de 2011, publicada em 22 de 8 de 2011, ressalto, conforme o relatório técnico da CCR, que o valor de mais de 4 milhões foi debitado na conta da CEROM em 12 de 8 de 2011, data anterior à emissão e publicação do referido despacho, ou seja, do despacho que deu o efeito expensivo. Ou seja, o efeito expensivo foi posterior à decisão da CCR. Por diversas razões, as penalidades aplicadas pela CCR não possuem efeito expensivo automático, que explica o acerto da prática realizada pela CCR. A questão também será resolvida quando dá a apresentação pela CEROM do termo de compromisso em questão. Ou seja, na hora que for apresentado um termo de sessão parcial ou total, há uma recontabilização, portanto, esse valor de 4.075.000 também volta a ser contabilizado corretamente pela CCR. Até sobre esse ponto, eu fiz questão de olhar se tinha havido um atraso na ANEL, na publicação do despacho que deu o efeito expensivo, mas não. O diretor-geral, assim que recebeu, deu o efeito expensivo, é que a própria entrada do pedido aqui já foi feita depois do ato da CCR lá de reter os recursos depositados pela forma de garantias com outros fins. Quanto à consulta formulada pela CCR em relação ao TN emitido em 2012, com referência à insuficiência de cobertura contratual para o exercício de 2011, conforme citado no parágrafo 3 deste voto, esclareço que a decisão aqui tomada alcança também tal exercício. do exposto do que consta do processo 48.500.004209.001.07, voto por não conhecer do recurso administrativo interposto pela CEROM. Não conhecer porque, aqui nós temos de vários casos, quando é recurso contra a CCR, não conhecer, conhecer, eu mesmo já tive voto que não conhece e conhece, mas no final é analisado o mérito. Em face da decisão da CCR, que mantive as penalidades aplicadas por meio do tipo de notificação 4.3.2010.217.2011, emitido pela falta de contrato, mas de ofício, conceder prazo de 120 dias para que acerçam a presente termos de cessão do contrato de compra de energia elétrica proveniente da UTI Terminal 2, podendo ser parcial para o período entre setembro 2009 e dezembro 2011, sob pena de manutenção das multas aplicadas pela CEE por meio dos TNs 483 e 217 de 2011. Esse prazo de 120 dias é uma proposta minha, mas, obviamente, pode ser discutido aqui, no decorrer aqui da nossa fase de discussão. É o voto. Ok, discussão? Bom, senhores, essa questão da sessão parcial que o doutor Divaldo menciona, que abrangeria o período de 2009 a 2011, eu também, nas diversas reuniões que tive para tratar desse assunto depois da decisão que tomamos, fiz essa sugestão de que houvesse uma... Lá na decisão, acho que foi feita essa sugestão, né? É, se houvesse uma sessão temporária até 2011. E, aparentemente, o entendimento que se tem é que esse tipo de postura da Seron e da Eletronorte de aceitar uma sessão temporária significaria que eles estariam, em alguma medida, concordando com a decisão que foi tomada. Mas não, até 2011 não há controvérsia, então não tem porquê esse período ficar em aberto. Então, doutor Divaldo, aqui, quando eu fixo um prazo, eu acho que o fecho da forma devida, para que a gente tenha a solução, pelo menos, dessa questão em que não há controvérsia nenhuma, basta fazer essa sugestão temporária para que a gente aprove o contrato e ele, então, possa ser considerado para a CCE. Então, isso não significaria que a Seron e a Eletronorte estariam concordando com a nossa decisão. Então, somente porque nesse ponto não há controvérsia entre o que a NEL entende e o que defende essas duas empresas. Ok, votação. Só um momento, doutor Nelson. Eu percebi aqui agora no dispositivo que eu não tratei lá da petição quanto à devolução, à retenção dos recursos. Acho que eu tenho que dizer que é... Ou não. Lembra que tem o... Não conhecer o efeito prático que não se mexe no que já foi feito. Ok, ok. E na hora que apresentar, aí... E a decisão não regulariza. Ok, votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Diz de o por não conhecido o recurso interposto pela Seron e faça a decisão da CCER que manteve a penalidade aplicada por meio do termo de notificação 483 de 2010, 217 de 2011 emitido pela falta de contrato mas de ofício concederam um prazo de 120 dias para que serão presentes termos de cessão o contrato de compra de energia elétrica proveniente da UTE Terminal 2 podendo ser parcial para o período que o presente setembro de 2009, dezembro de 2011 sob pena de manutenção das multas aplicadas pela CCER por meio dos TNs 483, 217 citados.